Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo, até nós volto aqui no Hunter Hunter Call of the Wild E hoje, participando aqui do Beta Teste, eles liberaram o Beta Teste essa semana Então vamos participar, pra ajudar aí os desenvolvedores a melhorar cada vez mais esse jogo Tão lindo, olha só que paisagem pessoal, vou tirar um screenshot aqui Vai ficar bacana demais, olha só Quadrar aqui, um pouco do céu Perfeito Gosto demais, além de caçar, eu tiro muitas fotos desse jogo E vamos lá, já que eu estou testando mesmo, estou caçando Então vou trazer um vídeo pra vocês, de alguns abates Assim que eu encontrar algum animal bacana, eu trago o abate pra vocês Quem sabe aí, encontramos uns diamantes perdidos por aí Enquanto eu procuro o easter egg, é isso mesmo moçada Eles falaram que tem um easter egg A comunidade está muito agitada Estão procurando freneticamente esse easter egg Todos querem saber o que é Eles não falaram, deixaram Pra gente descobrir né, e assim que descobrir a gente pode estar lá no discord Então vai ser muito bacana, eu estou fazendo minha parte, procurando aqui Não sei se vou encontrar, muito difícil, mas com certeza alguém vai ter essa sorte de encontrar esse easter egg E vamos ficar sabendo o que é Tem uma zona de necessidade de alce E me parece que tem um alce muito bom frequentando ela Não espotei, mas eu vi ele passando de relance Uma galhada muito linda Vou aproximar com muito cuidado E vamos ver esse alce Pra gente começar já Já o vídeo de hoje Com um bom abate Beleza moçada, chegando aqui muito próximo dos alces Eu não gosto de chegar tão perto assim Porém, não tem escolha A vegetação está bem densa Vamos chegar com cuidado Vamos explotar Será que o grandão é aquele dali? Ele mesmo pessoal Ali ó É um nível 4 Porém com um peso muito bom Uma ótima pontuação Vou pegar aqui a nossa ponto 300 Cadê? Saí aqui da reta das folhas né Pra que a gente acerta o coração Nice shot Caramba Bem próximo também Não tem nem como errar Fala a verdade Ou tem Às vezes acaba errando Já errei Bem de perto também Tá aí ó Caramba Que bonito Estou numa ótima posição Pra mais uma foto Tiro muitas fotos como eu falei Vamos lá Caprichar aqui Se ficar uma foto caprichada Ele vai pra cá Vamos deitar? Acho que deitar fica melhor Show de bola pessoal Agora sim podemos confirmar Vamos ver a pontuação Acho que passa de 900 né Com certeza Um diamante Eu iria falar um diamante Mas eu fiquei meio com o pé atrás Alguns alces nível 4 Acaba dando diamante Por causa do Turac né Então isso ajuda Elevar a pontuação dele Então tá aí Começamos O vídeo com o pé direito Tá aí ó A pontuação diamante A partir de 290.7 Exatamente A pontuação do alce Tá aí ó Muito lindo Tirar aquele screenshot Bacana Beleza Um screenshot também do Do raio-x Perfeito Vou taxidermizar Apesar de estar Num beta teste Acho que tem um casarão Aqui se eu não me engano Dá pra gente colocar ele lá Opa As fêmeas estão Estão meio doidas Aqui querendo voltar pra Pra zona de alimentação deles Acabei de encontrar Um outro animal Muito bacana Olha só Um cauda branca Nível 2 Com um ótimo peso Pode ser que role Um outro diamante Vamos tratar de pegar ele Aproveitar que Está em uma Boa posição Estava né Acabou de virar pra gente Caramba Ver se ele vai virar de lado Mais uma vez Ah não Estou tão legal Aí Agora sim Vamos acertar O pulmão dele Beleza Acho que pegou Um bom disparo Espero que ele caia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver a mancha de sangue Acho que eles estão Correndo pra cá Pelo menos os outros Fêmeazinha Um macho Nice shot Caramba Não sei se Pegou um bom disparo Naquele dali Depois eu vou ali ver Aproveitar que ele está correndo ali Um tanto quanto devagar Vamos garantir né Pelo menos É uma graninha a mais Ali está o nosso Calda Branca Nível 2 Será que vai rolar Um outro diamante Pessoal Espero que sim Torçam aí Tá aí ó Um ouro Vamos ver A pontuação diamante A partir de quanto Pontuação diamante Do calda branca A partir de 276 No caso aqui 272 Mas foi Um belo animal Olha só Uma linda galhada Realmente Linda demais Um bom disparo Perfurou os dois pulmões Com a munição Ponta de polímero Muito bom mesmo Vamos aceitar Taxidermizar? Não Vou taxidermizar esse não Vamos só aceitar Apesar de Ter sido Um belo animal Vamos ali Confirmar o outro E continuar Nossas caçadas Vamos lá Encontrei Alguns veados De calda preta Estão frequentando Uma bebida de água Logo ali na frente E entre eles Tem um nível 5 Possivelmente Um diamante Ali está Um belo animal 81 a 95 Vamos lá Vamos tentar pegar ele Vamos utilizar O rifle 270 Munição de ponta De polímero A posição não está Muito boa Mas De qualquer forma Vou arriscar o disparo Tentar perfurar Pelo menos Um pulmão dele Ele já vai cair Caramba Caramba Se moveu bem na hora Vamos esperar ele parar Beleza Beleza Nice shot Já está no chão Vamos lá Vamos lá confirmar ele Será que vai rolar O diamante De calda preta Tomare Um belo animal E se você está curtindo Se você apoia realmente o canal Eu peço que deixe o like Pessoal Eu não costumo falar isso No começo do vídeo Mas o youtube Está obrigando A nós criadores de conteúdo Pedir o like Que é muito importante Realmente Então se você apoia Peço aí que deixe o like Se está curtindo Vamos lá Vamos confirmar Será que vai rolar O diamante Ouro Caramba Não foi pessoal O diamante Do calda preta A partir de 209.8 Infelizmente Não foi dessa vez Que rolou o diamante Mas é um belo animal Vamos lá Continuar a nossa caçada Estava pensando Em mudar de reserva Lá para a savana Acho que eu vou para lá Eu só encontro Alguns animais bacanas Por lá também Ou o parque Fernando Não sei Vamos lá Vamos explorar por aí Beleza moçada Agora estamos aqui Na savana Eu já estou atrás De um búfalo albino Que eu vi passando Por aqui Lá está ele Cadê? Ali ó Caramba É uma fêmea Porém muito bonita Vamos pegar aqui A ponto 300 E vamos lascar Uma bala nela Para garantir o abate Está aí ó Linda demais Fala a verdade Será que a gente Pega os dois pulmões Vamos lá Não sei se o disparo Foi tão bom Mandar outro aqui Para garantir Uma fêmea mesmo Caramba Agora eu acho que pegou Nossa O do búfalo É resistente Caramba Três disparos E não fez nem Nem cócegas nela Vamos ver 50, 75 Vai cair Mas vamos Tentar acertar Um outro disparo Caramba Vamos lá Estou sem fôlego Vou deitar aqui Que é melhor Para aí Agora sim 25,50 Mais umzinho Só para Adiantar o processo Vamos lá Vamos lá Confirmar Um búfalo albino Diretamente Para o alojamento Opa Parece que tem um macho Nível 7 Vamos lá Confirmar a fêmea Depois a gente vê O que faz Chegando aqui Na nossa branca de neve Olha só Caramba Que isso Que luz Vamos tentar Cercar a manada Vai que tem um nível 5 no meio Vamos dar uma olhada Caraca Búfalo Estouro da boiada Caramba Vamos lascar bala Já que estamos aqui Charada Ficou louca Olha só Viu no dourado Pega 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 Nossa Não tem nem o que Que eu ativo Caramba Rapaz Você está louco Vamos ali Vamos confirmar O nosso búfalo Agora Depois eu vou ali Confirmar Esses daqui Será que eles caíram Nem vi Uma olhadinha Naquele lá É o nível 7 O tal nível 7 Os gnus se aquetaram Vamos confirmar Caramba Bem bonita Vamos lá Está aí Leucismo Não é albino É um búfalo Leucismo Caramba Não sabia Nem que tinha leucismo Do búfalo mesmo Não Mas de qualquer forma Está valendo Taxidermizar Com certeza Vai lá para o lojamento Vamos aceitar E vamos continuar Caçando Beleza pessoal Acabei de encontrar Mais alguns búfalos Estão logo ali na frente Frequentando uma bebida De água Olha só Estão ali bem de boa Embrenhados Nesse matagal Quase que não dá para ver Porém Entre eles Tem um lendário Olha lá Inclusive Está em uma ótima Posição de disparo Vamos aproveitar Não é sempre Que temos uma chance Dessa Caramba Vamos caprichar Um bom disparo Aqui no pulmão dele .300 Acho que daqui Eu perfuro um pulmão Vamos lá Beleza Acho que é o suficiente Para derrubar ele Caramba Está sendo atacado Eita Nossa Reunião Agora Trata de recarregar Aqui que só tem Uma munição Estão no pente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aqui Nossa Esquiva Sai, sai, sai 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 Corre Maluco Caiu Uma caiu Agora Agora fica mais fácil Vou tentar pegar outra Esperar vir de frente Nice shot Caramba Ataque duplo É bem complicado Beleza Está aí Você pegou bem no Bem no cérebro Lembrando que o búfalo Não pode acertar O crânio dele Porque é órgão de troféu Vamos lá Vamos lá ver se o Nosso lendário Está no chão Beleza moçada Nosso lendário está logo ali Olha só Está aqui o grandalhão Caiu bem no Meio do mato Não dá para ver direito Mas vamos confirmar Acho que vai dar Um bom diamante Inclusive Meio sem posição Aqui Vamos lá Confirmando Está aí Mais um diamante Pontuação Diamante Do búfalo É a partir de 151 No caso aqui 152 Beleza Está aí Perfurou um pulmão Caramba O búfalo é muito resistente A 106 metros Ponto 300 Com munição Ponta de polímero Perfurou apenas um pulmão Em um tiro limpo Caramba O animal é muito resistente Mesmo Bem ruim De visualizar ele Por causa das folhagens Mas é o que temos No momento Vamos lá Show de bola Taxidermizar 9 milhões Caramba Bem carinho Taxidermizar o búfalo Vamos aceitar E é isso aí Moçada Vamos finalizar O vídeo Por aqui Não consegui Encontrar O easter egg Mas vou continuar Tentando Continuar caçando E ver seu encontro Ou se você Por acaso Encontrar Ou ficar sabendo De alguma coisa Posta aí nos comentários Porque aí Se der tempo Eu gravo um vídeo Sobre ele Beleza Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam Até o final Se gostou Já deixa o like Forte abraço E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo